Yohohoho, yohohoho, como estão meus amigos? Capítulo 9, 3, 4, quem estava ansioso? Eu estava. Muita coisa legal nesse capítulo e você não viu, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem, ainda mais com sexta-feira, capítulo completinho, 9, 3, 4, One Piece. Pegou fogo, muita info, muita coisa legal. E hoje vamos fazer umas ligações interessantes que tem até mesmo a ver com o passado do Zoro. O Zorão que não aparece há muito tempo, só está caminhando ali, dando uns rolês aleatórios, no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho. Quando o Zoro vai lutar, é a pergunta que todos os fãs de One Piece fazem a si mesmos. Cadê o Zorão 3%? Não precisei falar que se você for novo no canal, se inscreve aí. Aquele inscrito mangaláctico já adianta um like pra ajudar o canal. Ó, e vou deixar aqui no card também o vídeo sobre o filme One Piece Stamped. Alguns segredos ali, será que teremos shanks no filme? Será que vai aparecer o navio do Roger Oro Jackson? Você já se perguntou aonde foi parar o Oro Jackson? Pode ser que apareça nesse novo filme, então dá um confere, clica aí no card e assiste esse vídeo. Sem mais delongas, começamos esse capítulo mostrando que os piratas do bolso, os piratas de Big Mom estão todos bem. Eles continuam ainda em seu navio no mar, especificamente na mesma área das rochas, aquela antes de chegar na cachoeira pela qual eles caíram, a entrada do país de One. Eu gostei bastante de como o Daifuco aqui respeita a Katakuri, mesmo depois dele ser derrotado. Porque o Perorin diz que se Kaido e Big Mom se matarem, o bando vai mudar de nome e vai passar a se chamar piratas peros peros. Destaque aqui pra duas falas. Ela diz a primeira, de Moldor, falando do antigo bando de Kaido e Big Mom, possivelmente os Rocks, e Smooth, que diz algo bem misterioso. Ela diz que a lógica não se aplica a Big Mom e existe um motivo para isso. Qual seria esse motivo, hein? O que me deixou com a pulga atrás da orelha, porque agora mudamos de cena e vemos Tengu conversando com Otama. Ela avisa que está indo em direção ao Don, a prisão, junto com Big Mom. Tengu fica extremamente bravo e ordena que eles voltem, mas seus esforços acabam sendo em vão. E após essa conversa, vemos o grupo, agora o grupo da Big Mom, né? Tá? Big Mom, Chopper, Okiko, Hotama e Momonosuke montados em um jacarão, um lagarto gigante. Ele tem alguns galos na cabeça, porque a Big Mom fez ele gentilmente se comportar. E olha só, a Big Mom fez um penteado típico japonês também, tá semelhante ali a Robin ou a Komurazaki, né? Eu costumo dizer que para uma mulher, um cabelo bem cuidado é 70% da beleza. Mas, como o Smooth disse, a lógica não se aplica a Big Mom. Eu me preocupo um pouquinho com essa personalidade, Big Mom. Suas memórias vão voltar em algum momento. Mas, será que ela vai se lembrar da gentileza de Chopper? E mesmo as pessoas de Okobori que ajudaram, que lhe deram comida, será que ela vai lembrar disso? Será que ela vai ser justa no seu julgamento quando chegar a hora? É isso aí, teorizem, meus amigos. O Chopper comenta sobre o chapéu da Big Mom também nesse quadro especificamente. Ele comenta que o chapéu está quieto e sem lembranças. Será que ele perdeu as memórias? Comentaram que talvez o chapéu de Big Mom, assim como os zumbis de Moria, que quando entravam em contato com a água, perdiam sua sombra, sofre o mesmo efeito. Então, pode ser que Napoleão perdeu o fragmento da alma de Mama e, por isso, está desacordado. E olha só, aqui finalmente podemos ver o mapa do país de Wano. Eu vi gente falando que Wano teria as mesmas linhas territoriais do Japão. E bem, parece que não. Quem desenhou esse país aí, eu acho que foi o Togashi, porque o mapa parece um controle de videogame. Mas, um detalhe interessante é que o porto está praticamente ao lado da prisão de Udon e Onigashima está próximo desse local. O que pode indicar aí que talvez Luffy, após escapar da prisão, já pegue a rota direto para a ilha de Kaido. Destaque também que cada região do mapa é separado por um largo rio e o clima é diferente em cada parte da ilha. Muito interessante isso. E aqui eu invoco todos os teoristas de plantão, galera, hein? Momo, ele usa um grito para treinar com a sua espada e é um grito usado por forasteiros que foi ensinado a Momo pelo próprio Zoro. O Kiko diz para ele não usar esse grito, pois ele foi usado há muito tempo atrás em Kuri e não é uma palavra digna de ser usada por Momo. Aqui eu me pergunto, seria o mestre do Zoro nativo do país de Wano? E olha só que interessante, sua cabeça vai explodir agora. Não seria muita coincidência termos um personagem forte, misterioso chamado Kiyoshiro. Nome muito parecido com o nome do mestre do Zoro, que é chamado Koshiro. Seria Kiyoshiro parente de Koshiro? Será que o mestre do Zoro tem alguma ligação? E o grito infame do uso da espada? Confundi tudo agora, né galera? Teorizem aí, meus amigos. Então vemos o grupo de Nami-san, Nami-suan, né? Como diz o Sanji, todos conseguiram escapar e estão com o Kanjuru. Em uma área nevada, a leste da capital, o Kanjuru diz que antes de Kiyoshiro havia outro mafioso. É muita coincidência ter o Kiyoshiro aparecendo agora numa fala, né? Mas vamos lá. Ele diz que havia outro mafioso que cuidava de tudo ali. Yoguru da Flor. A Robin, ela conseguiu muitas infos, ela fica até triste, mas ela conseguiu um monte de infos sobre Kaido e Orochi. E o Brook conseguiu achar um Poneglyph, mas não era o vermelho, o Road Poneglyph que eles procuram. Então, interessante destacar aqui que ele viu uma sala protegida por uma grande porta e havia bonecas de madeiras alinhadas. É citado como bonecas Kokeshi. E bem, olha só. Essas bonecas têm um significado estranho aí para o contexto da história e para o local aonde estão. O seu significado é literalmente crianças perdidas. Simbolizam a alma das crianças que essas bonecas levem todo o mal que as crianças porventura possam sofrer em vida. Bem estranho ter essas bonecas ali no castelo de Orochi. O que vocês acham que é isso? E olha só, é confirmado o que eu disse também nos vídeos anteriores que o Road Poneglyph estaria na casa de Kaido. A hobby afirma isso que possivelmente sim estará na ilha de Onigashima. E na capital vemos algumas pessoas chorando nas ruas, né? Pela morte de Kumurasaki. Vemos o grupo de Sandy com o Zop Frank e Lau. O Sandy também está chorando pela morte da cortesã. E no jornal consta que seu funeral será no dia posterior. Eu acho que ela vai levantar, olha só, hein? Nós vamos então para a prisão, onde podemos ver que Kid fugiu. O Oda, acho que ele lê os comentários da galera para fazer justamente o contrário. Quem de vocês aí não juntou as peças de que Luffy e Kid escapariam juntos da prisão formando uma aliança, mesmo que temporária. Só que não contavam com o Oda baguncinha na equação da força da amizade. Exatamente, Kid fugiu sozinho. E temos um carcereiro com a smiley da opaca. Ele fala com o Luffy ali enquanto cuspe na cara dele, sem querer, né? O Alpaca Man. É uma lhama meio peluda. Que personagem feio. Mesmo assim eu adorei ele. Ainda acho que deve ter um plano entre Kid e Luffy. E acho que o Kid vai aparecer no momento certo da fuga de Luffy. Então vemos um carcereiro ali com seis pernas batendo no velho, o vovô Hyou. Ele que é o Hyogoro das Flores, antigo líder da máfia. E ele comenta sobre o passado, quando tinha samurais corajosos e bravos com o coração como o de Luffy. Que ajudou ele dando comida. Luffy vê aquela cena e vai correndo em direção do resgate do vovô Hyou. Mesmo com gritos dos prisioneiros pra ele não fazer isso. Porque o Luffy já tá ameaçado de perder os braços, as pernas, se ele tentasse qualquer coisa. E esse capítulo termina com o Queen chegando na frente da mina. Uma espécie de moto ali, meio gigante, quanto seus homens gritam e clamam por seu nome. O Queen tá meio estilo Mad Max nessa cena e eu gostei. Agora as coisas tomam rumo bem sinistro, viu galera? Como será que vai ser o encontro de Luffy e Queen? Eu aposto que o Luffy vai sofrer um pouquinho, justamente por estar com as algemas. Queen vai torturar um pouquinho o Luffy. Mas vamos ver como é que vai ser. A cena despreocupada do Sandy e os demais dizendo que Luffy já deve estar cansado de estar preso e logo vai escapar. Nos dá indícios que a sua fuga está muito perto. Podemos ter, por exemplo, Kid ajudando Luffy na sua fuga. Big Mom chegando na prisão, depois que eles fugirem. E com isso eles não se encontrariam agora. Quem sabe também não tenhamos aí um possível embate de Queen versus Big Mom. O que acham meus amigos? Teorizem. Deixo aqui agora para vocês o destaque para os gritos proibidos e os nomes Kiyoshiro e Koshiro. Para vocês pensarem um pouquinho como semana que vem não tem capítulo. Talvez, talvez façamos uma teoria sobre isso. Seria o mestre do Zoro, o irmão mais velho de Kiyoshiro. Será que Kiyoshiro utilizou o nome desse espadachim que utilizava os gritos proibidos? O que vocês acham? E é isso aí galera, eu agradeço a vocês por terem assistido. Estou pensando em marcar o encontro na Liberdade para a gente comer um lamen, tomar uma cerveja. Para os shonens tomar um suquinho de laranja. Eu vou marcar sim para a gente ir lá bater um papo. Mas fiquem ligados, eu anuncio isso em vídeo, em comunidade, nos grupos do WhatsApp. Porque eu sei que está cheio, muita gente quer entrar. Me falaram para fazer um Discord. O problema é que o Discord muita gente não usa. É um aplicativo um pouco diferente. Eu gostaria que o WhatsApp aumentasse a quantidade de pessoas no grupo. Só pode 250. Já são dois grupos cheios. E a galera me cobra bastante. Eu não consigo fazer um terceiro porque fica muita coisa para cuidar. Tem que colocar mais ADM, dá um pouquinho de bagunça. Então estou aguardando aí. Quem sabe o WhatsApp não expanda a quantidade de pessoas. E eu consigo colocar todo mundo. Se não der, eu faço sim um Discord. Onde todos podem entrar lá, comentar, conversar sobre qualquer anime, qualquer mangá. Sobre One Piece, sobre teorias, qualquer coisa. Tá bom? Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo mais uma vez. Valeu mesmo. Se você gostou, manda aquele like. Se você não gostou, não tem problema. Deixa seu comentário aí sobre o que você não gostou. Que eu tento sempre melhorar. Mas é isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.